Minha alma suspira a Deus Em teu oceano de amor Quero mergulhar Quero mergulhar Minha alma suspira a Deus Em teu oceano de amor Vem me saciar Vem me saciar Grita meu coração Por tua presença Sobre minha presença Anuelo por ti Levo a minha intimidade Mais uma vez Na fenda da rocha Permita-me te adorar Tua glória quando passa Me constrange, me abraça Já não sei quem sou Tudo é teu oceano Tua fumaça me esconde O meu peito se abraça E o meu coração reconhece Que só tu és Senhor Minha alma suspira a Deus Em teu oceano de amor Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Grita meu coração Por tua presença Por tua presença Sublime presença Anelo por tua presença Anelo por ti Leva-me a intimidade Mais uma vez Na fenda da rocha Permita-me a intimidade Permita-me te adorar Tua glória quando passa Me constrange, me abraça Já não sei quem sou Tudo é teu oceano Tua fumaça Tua fumaça me esconde O meu peito se abraça E o meu coração reconhece Que só tu és Senhor Só tu és Senhor Só tu és Senhor Só tu és Só tu és Senhor Digno de louvor Digno de louvor Tua glória quando passa Me constrange, me abraça Já não sei quem sou Tudo é teu oceano Tua fumaça me esconde Tua fumaça me esconde O meu peito se abraça E o meu coração reconhece Que só tu és Senhor Ó Deus Ó Deus Revela-nos os teus designos E leva os corações A tua glória A tua fumaça Ó Deus Só tu és Senhor Ó Deus Ó Deus Ó Deus Ó Deus